É a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa o tomo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, o senhor Alvaro Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, e vai ser feliz com eles. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha.